Bem, nós queremos começar por afirmar que, obviamente, é absolutamente relevante elaborar para Lisboa uma Carta Municipal de Habitação e respeitamos muito o trabalho que as equipas da Câmara que foram envolvidas neste processo têm depositado neste desígnio de elaborar a Carta. O problema do acesso à habitação é o problema mais grave que nós enfrentamos neste mandato. Por esta razão, nós, o Grupo Municipal do LIVRE, sente que, no âmbito da discussão desta Carta, temos hoje aqui que referir aspectos relacionados quer com a forma, com uma Carta que foi desenvolvida, quer com o conteúdo e não vamos deixar de referir algumas das propostas que o LIVRE tem feito e que o Estado de ter visto refletidas na Carta para a habitação. Do ponto de vista da forma, a verdade é que, do nosso ponto de vista, não houve um verdadeiro processo de cocriação. O processo de cocriação, tal qual tinha sido anunciado, ficou aquém das nossas expectativas. Nós não consideramos que a decisão tenha sido uma decisão verdadeiramente partilhada. O Conselho Municipal foi auscultado, mas a maior parte das intervenções foram extremamente sumarizadas e resumidas no documento. E no que toca, por exemplo, ao caso do LIVRE, o que podemos dizer é que, mesmo o teor das propostas que nós tínhamos apresentado, não corresponde exatamente àquilo que está no documento. As participações de ajudas de freguesia dos grupos comunitários, por exemplo, não estão identificadas, não estão identificados os seus autores. Nós achamos que um processo de participação, e é típico nas consultas públicas de outros âmbitos, devem vir acompanhadas de anexos com as transcrições o mais completo possível daquilo que são os contributos dados e a identificação de quem os fez, para que se conheça, de facto, o retrato real daquilo que está a ser proposto e por quem. Portanto, do nosso ponto de vista, essa cocrição não existiu e não coexistiu com o Colégio de Variadores. Houve uma reunião de apresentação da carta, mas as propostas que foram, algumas das propostas que foram avançadas, e nomeadamente as que foram avançadas pelo LIVRE, não ali consta. Portanto, isto no que toca à questão da fórmula. Do ponto de vista do conteúdo, nós reconhecemos que a metodologia desenvolvida para a criação, para a identificação das zonas prioritárias de habitação, é uma metodologia que já é em si mesma bastante rigorosa, mas não inclui toda a dinâmica que nós achamos que uma carta de habitação tem que ter. Portanto, ela já permite observar alguns dados relevantes. O facto de observar que para a maioria das freguesias em Lisboa, só entre 12% a 20% da população com mais rendimentos é que tem capacidade para pagar as rendas, que no caso da freguesia de Santo António, por exemplo, esse valor fica abaixo dos 10%, que cerca de 90% da população residente na cidade, em caso de necessidade, está excluída ou está em risco de exclusão quanto ao acesso à habitação, estes são dados que nós consideramos relevantes do diagnóstico, mas achamos que o diagnóstico ainda contrasta demasiado com as medidas propostas. No que toca à territorialização da carta, portanto, mais outro aspecto importante do ponto de vista do conteúdo, a grande conclusão que está na carta neste momento é a de que onde existe maior carência habitacional é no centro da cidade, mas a maior parte das medidas são para a periferia da cidade, portanto, deixam, de certa forma, descoberta a descoberto a situação de perência que está diagnosticada. Não existem medidas explicitamente dedicadas ao combate à gentrificação, e, pelos vistos da gentrificação, já é um assunto que até desperta a atenção da comunidade nómada digitais que para aqui veio viver, portanto, está assumido, já não é só a população portuguesa e de Lisboa preocupada, é também a população nómada. E depois, no que diz respeito ao diagnóstico, falam dados importantes para as decisões políticas relevantes. Em que freguesias é que, ou em que subsecções estatísticas é que houve mais despejos? Onde é que cessaram mais contratos de arrendamento? Quais são as taxas de conversão do parque habitacional para alojamento local ou uso turístico? Porque estão lá nos mapas identificados onde é que estão os edifícios devolutos, onde é que está densificada a localização dos alojamentos locais. Mas e a dinâmica de mudança? A transição? Porque isso é que é um modelo que uma carta destas precisa, é um modelo em que se possa observar a evolução e onde é que ela está a dar. Isto do ponto de vista, então, do conteúdo. Relativamente à resposta de construção da habitação pública, nós consideramos também que não está na carta a ambição que nós achamos que deveria haver. E, portanto, para terminar, nós não nos revemos nesta carta, na forma como ela está neste momento, nem na visão dela. Há propostas que nós tínhamos avançado ao longo do tempo que gostávamos lá de ter encontrado. Vou dar alguns exemplos. Reservar 25% dos focos criados com operações turísticas para renda acessível. Excluir a possibilidade de criação de habitação para o mercado especulativo em território municipal expectante. Restringir os benefícios fiscais existentes e futuros para a construção de edifícios habitacionais em que os promotores construam a habitação para o mercado especulativo e que não seja para renda acessível. Criar ferramentas de fiscalização do alojamento local. Criar um programa de cooperativas de habitação de privilegia e propriedade coletiva. Criar e aplicar um programa municipal de renovação das habitações municipais com preocupações climáticas. Já falámos disso também hoje. E, portanto, do nosso ponto de vista, estas ideias podiam ter feito parte de um verdadeiro exercício de co-construção desta carta. Isso não se verificou. Nós estamos seguros de que, com um processo de co-criação que pode ainda vir a ser densificado e aprofundado, aquilo que estaria na carta permitiria aquilo que está no ponto deliberativo, que não é simplesmente submeter a consulta, é aprovar e submeter a consulta. Muito obrigado.